Observamos aqui, ficava um aqui, exatamente, e outro mais aqui, adiante do lado. Muito bem. Instalava aqui os microfones, nós, o ator saía da cadeira e vinha para o microfone representar. O diretor ficava aqui neste platô, ou então aqui embaixo, e dando sinal aos artistas. Nós esperávamos também o sinal da técnica, quando terminava a música, vinha o sinal, e o ator e tal. Ficavam aqui dois artistas, e fica o piano também, eu quero mostrar aqui o piano aos amigos, que era de grande utilidade, nas peças. E depois dessa mostragem, da técnica, da mesa dos microfones, do diretor e os atores que aqui passavam, poderia nomear aqui grandes nomes como, vamos dizer, Celso Guimarães, Sandinier Lopes, Rodolfo Maier, Esmena dos Santos, Amélia de Oliveira, Amélia Ferreira, Néu Acosta, Deise Lúcide, Floriano Faisal, Roberto Faisal, Tonício Costa, Deusa e Dulce Martins, tantos nomes, Alda Verona, que nós podemos lembrar, Marcha Filho, todas as personagens que nós lembramos com saudade, passaram aqui pela Rádio Nacional, como Castro Viana, Castro Machado, e tantos nomes que nos dão uma saudade muito grande deste momento, ao relembrar os 80 anos do rádio brasileiro. Eu vou mostrar aqui, aqui é uma entradinha simpática, ele vai mostrar a sonoplastia aqui que, então, o contra-rena funcionava justamente aqui neste ambiente. Vocês vão ver aqui agora, então, com uma estese assim rápida do que era a sonoplastia do rádio de arco. Por exemplo, passos na laje, aqui está uma laje em que o contra-rena fazia aqui o rudo de passos na laje. Aqui, na terra, então, aqui há uns ruídos, passos que se afastam, passos que vêm, todo o ruído de pernateado. Esse é o momento aqui, muito bonito. Tudo aqui, tem aqui uma, vou deixar de registrar aqui também, esta aqui, é uma trova, uma patra. Ciro, coração da aldeia, coração, ciro da gente. Um a sentir quando bate, outro a bater quando sente. É o ciro aqui, que tinha aqui na casa, e que ficou colocado, como tem as casas de hoje aqui. Então, estamos vendo aqui a batida de porta. Vamos ver a bater. E aí, sou eu, pode entrar. Aí, nós vamos dirigir aqui para a porta. Quando, com o contra-rena, vim abrir a porta. Por aqui, entrava. Oh, como vai? Que prazer. Aqui entrava. Nós entramos na casa, então. Vamos entrar pela casa. Eu estou aqui, onde também aqui tem todos os ruídos que se possa desejar. Aqui, você que desejava comentar. Ei, vamos dar uma volta de automóvel? Ah, então é, vamos entrar. Aí, infeliz, todo mundo contra-regra aqui, ó. Abri essa porta, existente. Todos estavam dentro do carro. Maravilha, beleza. E vamos então agora, nos dirigindo para outro setor, também muito importante da contra-regra, que é aquela em que o contra-regra, com o trabalho de mão também, ele sobressai aqui. Por exemplo, isto aqui é um aparelho em que nos dá a impressão de um batalhão marchando. E como é que isso funciona? Da seguinte maneira. Vamos imaginar uma troca marchando. Aí, que foi certo? O ordinário, marche! Ela estava vendo aquela imagem, aquela beleza, a ficção de que realmente um batalhão estaria marchando e nós assistindo aqui. Aí, nós vamos então, aqui, nesses dois acadêmicos aqui, que quer dizer o seguinte, isso aqui é no porto, vamos imaginar uma viagem de navio. Então, quando o navio está para partir, o que é que acontece? Até logo, é Deus, é minha saudade! E o navio partia, deslizando, num ar bonito. Essa é a impressão toda que fica. E partimos aqui também, vamos agora para uma fazenda. Estamos em uma fazenda e um casal vai passear a cavalo, né? Então, ele volta no cavalo e diz, vamos sair da cavalo, para a fazenda. Aí, os cavalos... Todo esse ruído é feito pelo contra-regra. Parado, o cavalo parando. Parou. Aí, uma séria brusca, vamos admitir o seguinte, em que nós encontramos aqui uma briga. Uma briga num bar, num botequim. Todo mundo brigando. Vai, tá, não sei, sai, sai, vai, cuidado, vai. Aí, dá um tapa no outro, né? Então, como é que fazia? O contra-regra aqui fazia? Ah, meu Deus, cara, você não vai vir para lá. Toma, é, tu? E assim ia, essa beleza do mundo fantasioso do som e do rádio teatro. Eu vou pedir, esse aqui é um revólver. Esse era um revólver de antigamente. É, colocava-se esfoleta, nesses buraquinhos aqui, existentes, e um preto e um martelo. Era ele que o contra-regra, numa cena, vamos dizer, uma cena de que o outro ia matar. Você vai morrer agora, eu vou te matar, tem aqui um revólver, eu vou te matar. E, e, dá um tiro, né? Toma! Nesse toma, que ela deixa com o contra-regra, ele pegava o martelo e... Pá, pá, pá! Dá um tiro, porque... Ah, morri e tal. Mas aconteceu até uma cena engraçada aqui. Mas ele estava a colocar tudo, o ator disse... Vais morrer agora, toma! E quando o dinheiro era para dar um tiro, o contra-regra bateu e falhou. A pôvola falhou, o pé, falhou. Ele disse, ah, falhou, mas eu vou te matar agora, com outro tiro. Toma! Aí, quando deu o segundo tiro, falhou outra vez aqui o aparelho. Aí, o ator, com presença de espírito, disse o seguinte... Falhou a revólver, mas eu tenho uma faca que eu agora vou te matar. Toma! Aí, quando enfiu a faca, o contra-regra bateu naquele aparelho e fez... Pá! Matou o camarada. Quer dizer, foi uma cena desconcertante que tem que parar tudo, porque ela fica para nós engraçada, né? Aqui, trabalhando. O camarada está com uma facada, um tiro, mas podia ser. Vamos mostrar, então. Agora, é interessante. É um castelo mal-assombrado. Vamos supor. E eu vou pedir ao professor Pedro, que colabora e que me ajude. Vamos abrir a porta. A porta é mal-assombrada. É um castelo. Agora, vamos sair para compor a cena. A porta é mal-assombrada. Vamos mostrar agora um pouco de cara que está chegado. em caída. Tá bom. Atenção, atenção! Cuidados! Todos! O senhor é de retornar o horário. Esse é o regiador do Santos, o redator, né? E a gente vai lá na Rádio Nacional, em mais democracia. E, enfim... Gente, vamos fazer perguntas, se vocês querem perguntar alguma coisa, o mercado do horário. Foi, tudo, tá? Olha, que maravilha de participar. Porque quem ganhava mesmo eram os diretores, os radiatores, né? Porque eram os artistas, como hoje, né? O pessoal trabalhando em frente, ganhava mais, não dá para ser funcionado. Mas, com certeza, mas, assim... Era interessante, mas esse tipo de coisa, comercial, era o que o Robert Pinto não queria. Mas, também, teve um todo um lado cultural, para a gente ver, o que se desenvolveu hoje, para quem faz cinema, que tem o chamado folle, né? E tem, também, a questão da sonoplastia, feita ali na raça, e ao vivo, né? E o tiro, vai ter uma vacada, aí o tiro e dispara, né? Quem perguntava? Ah, quero saber, como que funciona isso? Pode falar. Quero saber, como que funciona esse primeiro rádio aqui, o zígado da união? Esse aqui? Ele tem... Válvula. Ele tem válvula. Olha, ele tem válvula. Válvula é simples. Vem aqui, né? Ele tem válvula. Usado, antigamente, você funcionava a válvula. Você tinha que ligar, esperar um pouquinho, para esquentar. Elas vão acender. São lâmpadas, na verdade, né? Essas válvulas são lâmpadas. Aí, pesado, bichinho. Aí que acontece. Você lê a tomada, espera, esquentar, né, Mara? Tem que esquentar um pouquinho, aí depois, começa, você vai mudando a instalação, entendeu? Esse aqui também, que era do meu pai, que está por aqui, está aqui, ó. Ele também é a válvula, né? Esse meu pai, meu pai comprou esse rádio em 55. As válvulas estão aqui, entendeu? Então, válvula, é que eu tenho que... Ah, consegui tirar. Essa aqui é uma válvula, se você quiser olhar, então, ela é... Não é melhor que eu entrei? Isso, por exemplo, né? Isso, por exemplo. É, exatamente. Aí funcionava. Ele tinha a válvula de metal, tinha essa válvula aí. Tirou a válvula para o funcionário. Coloca a válvula para o funcionário. Você liga na tomada, como qualquer outro, né? Então, a gente teve essa válvula do rádio, a válvula. Quem mais? Professor... Oi, Bezerra. Bezerra, rádio Heliópolis. Muito obrigado. Tá, tá. Opa, legal. Qual o nome do programa? Miguel Bezerra, rádio Heliópolis. Miguel Bezerra, rádio Caralúcia. Sábado e domingo das 7h às 9h da manhã. Rádio 87,5. Oitenta e 7,5. Heliópolis. Heliópolis. FPM. FPM. A primeira comunidade de São Paulo. Muito bem. Graças a Deus a gente tem o privilégio de aprender um pouquinho a cada dia. Nós estamos lá desde 2005. E tem um professor, o mestre, que é o Pedro, para a gente, uma satisfação muito grande. Você agradece. E a gente vem sempre acompanhando os trabalhos de Pedro e aprendendo muito com você. Obrigado. Muito obrigado em nome de toda a equipe. a Rádio Heliópolis. A gente agradece muito. Obrigado, Bezerra. E já que a gente está falando de rádio, aproveitar e falar para o pessoal, com toda essa mudança, com todo esse amor e carne que a gente tem no rádio, hoje nós temos a Web Rádio, temos a Web Rádio, temos a nossa, que se chama Rádio MBS Mídia na Web. É um desafio grande que muitos não acreditavam e hoje, graças a Deus, a Web Rádio também está nos dando uma oportunidade gigante. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, voltando ao assunto, sempre que foi muito restrito, existia um horário para que fossem veiculados os programas ou mesmo com a censura, o rádio poderia por dia trabalhar 24 anos? Não. Como agora? De quatro horas a gente vai começar a ter essa referência no final dos anos 70, a televisão dos anos 70 era até às 10 da noite, você me lembra, né? Depois a gente começava o chubiço, para quem lembra, você não lembra de nada, eu que lembro. Ah, você não lembra, não. Eu nasci em 2002. Então, cadê o chubiço? Cadê o chubiço? Começava chubiço. Em rádio também. A gente vai ter essa referência 24 horas, dos anos 70, muito mais dos anos 80 para cá, que vai ter mais investimento comercial. Mas, nesse período não tinha. As rádios começavam, estava no início do rádio, eram poucas horas. Eram poucas horas, porque tinha que esquentar todo o equipamento, existência fitor, eram poucas horas. Então, não tinha essa possibilidade. E hoje tem, mas hoje também eu vejo que em poucas rádios, consegue fazer uma programação legal, noturna aí de madrugada, caso compete com a televisão, acabam revisando tudo o que aconteceu durante o dia da semana, principalmente no final de semana. Poucas rádios se dedicam mesmo a fazer uma programação nova, inédia, até o final de semana, incluindo o dia noturno. Tirando as rádios musicais, mas outras rádios notícias, você estava ouvindo, estava aos melhores momentos, a entrevista, o resultado da semana, e o filho veio assim. Mas era isso, não tinha lá, não tinha 24 horas não. A grada era bem revisível. Legal, obrigado professor. Obrigado, vai quiser. Obrigado, graças a Deus. Oi, não é amigo, não passa nada. Não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Quer ouvir tua voz, quando eu me propone, ouvir tua voz? Salve lá e... Acho que eu agradeço aí, como estou junto, né, professor, pela presença, e pelo cheiro que você e a nossa querida dispôram, né, pra gente. Obrigado. Em primeiro lugar, eu queria falar daqui, acho que com a fala do Rockets, que a gente conseguiu ver que o rádio não vai deixar de existir, é uma discussão que a gente está no Brasil essa semana, e acontece, e as coisas se transformam, mas elas não são substituídas, elas fazem parte, de qualquer forma, do cotidiano das pessoas. E a pergunta que eu queria te fazer mesmo é... Você, você é um... Como é que eu posso dizer? É um amante do Brasil, um amante mesmo da rádio, e porque... Qual foi o seu intuito de querer fazer com que aquela rádio fosse realmente reconhecida internacionalmente e nacionalmente como a primeira rádio existente? No Brasil eu tenho uma paixão, né, porque eu venho desses enfrentamentos porque eu sou brasileiro, e por tudo aquilo que a gente viveu, é uma história que se eu contar eu vou chorar aqui. Vocês também. Mas acontece, porque é isso que faz o enfrentamento, né, você sobreviver e chegar aqui. Quando eu vejo alguém assim, reclamo da vida, com dor na unha, aí eu converso, vamos conversar um pouquinho, aí eu conto mais coisas que eu sou, ah... E quanto à rádio clube, eu acho importante, porque é uma coisa que existiu, que está documentada, e a gente não pode ter essas coisas assim, não oficializadas, porque por que a outra coisa é oficializada e essa não? Tem que ter um reconhecimento, a gente não quer tirar o brilho da rádio sociedade, que é a primeira, oficial do Brasil, no catfinto, até porque ele não, ele, ele, o primo dele, eu fui diretor da rádio de Pernambuco na época, então assim, existia essa relação interessante, o termo de hoje, eles compartilhavam, não tinha disputa para quem chegou primeiro e depois. Então, também não estou nessa, eu só queria que o governo entendesse, que os órgãos oficiais de comunicação entendesse, que tenha essa história anterior, que ela está documentada em meio de comunicação, e depoimento de várias pessoas que eu fui colher, algumas eu não coloquei aqui por todo o tempo, mas eu fui atrás do cara que trabalhou na rádio nesse período dos anos 20 e 30 e entrevistei o filho dele que estava hoje com 89 anos lá, e que também trabalhou na rádio. Então, minha paixão é pela rádio, porque é um meio acessível, eu trabalho muito com a acessibilidade, com o que usamos, sou contábil na Heliópolis também, e eu trabalho muito com a questão da acessibilidade. E o rádio é um meio extremamente acessível, com as novas tecnologias, até com a questão do surdo e o mundo, tem tudo isso. E para as pessoas que não enxergam, para vocês que estão estudando, estudando, é um meio de comunicação extremamente acessível, é a população cega, eu fui à Fundação Burina Moriu, Lara Lara, e outras mais, como rádio importante para ela. E esse rádio hoje com TV que o pessoal está fazendo, me preocupou um pouco, porque às vezes eu estou ouvindo rádio, eles estão fazendo televisão, o repórter esquece, ele quer mostrar, então estou aqui agora no Senado, e esse rádio aqui, você pode dar uma olhada, não dá para dar uma olhada, eu tenho que escrever esse rádio, eu tenho que escrever o rádio da Damares aqui, entendeu? Eu tenho que fazer a descrição do rádio, então eu tenho que escrever com o professor, com o microfone com semblante, legal, simpático, bonito, eu tenho que falar tudo, eu tenho que escrever, chegou com o Taírio Vermelho, eu tenho que fazer a descrição, o texto de rádio, ele cabe na televisão, cabe no jornal, no site, qualquer lugar, o texto dele, o contrário não acontece, porque o rádio ele detalha, quando você escreve para rádio, você escreve muito melhor, você tem que detalhar o tempo todo, e a pessoa com deficiência visual, ela exige esse detalhamento, o cinema, não vai conversar com a pessoa, como o Felipe Diogo hoje, que é século de nascença, ele não pode ser parecido, mas eles falam muito isso, televisão ainda, em 2022, século XXI, televisão não é assistindo, cinema necessário, teatro, por mais que sejam ferramentas, mas essas ferramentas mecânicas, elas não aguardam o pessoal, entendeu? Então é assim, para quem está aqui, jovem, está no mercado, é importante criar essas possibilidades, porque são milhões de pessoas, você vai ter um público gigante, que não está sendo contemplado, e hoje o rádio, que poderia estar contemplando, ele está, na minha opinião, está com falhas na pauta, e agora essa questão da TV, parece que o rádio quer se promover a TV, e o rádio é raro, eu trabalhei em televisão, mas eu trabalhava em rádio, eu queria trabalhar em rádio, eu estava pensando que ele queria ser repórter de televisão, embora eu tenha sido, mas não era a minha praia, entendeu? Então paixão não são as duas coisas, e porque eu acho que a gente tem que trabalhar com a inclusão, eu fui formado, criado assim, na inclusão, na área de trabalhar, minha mãe e uma mulher, eu tenho tempo, minhas irmãs, tinha muita mulher no meu pedaço, minhas irmãs, minha mãe, minhas tias, e todo mundo naquela situação que eu contei, então eu acho que a inclusão é importante, mas hoje eu acho que a gente tem tanta possibilidade, e eu acho que a gente tem um ativismo, perdoem, mas eu vejo um ativismo muito comercial, ativismo para mim outra coisa, se o ativismo fosse ativismo mesmo, não tinha mulher apanhando hoje, não tinha negro sempre barrado, não tinha deficiência visual, não tinha nada disso, então ativismo é uma coisa que funciona lá, e tirar muito mais ativista, para chegar onde chegamos, só que chega uma que acontece isso, e isso aí eu fico pensando, tem que trabalhar muito, né? Oi, o senhor é... Não, não, vai falar meu filho, qual seu nome? Júlia, Oi, Júlia, não, é... Qualquer personalidade, muito obrigado, foi transmitir um pouco da sabedoria, para nós, eu te agradeço, muito obrigado mesmo, e qual que é a personalidade, assim, que você entrevistou, você tinha curiosidade de entrevistar, qual que te marcou? Ah, eu acho que é tanta gente, mas eu gostei muito, não sei se você se conhece, como você tem de entrevistar o Paulo César Pinheiro, que foi marido da Clara Cruz, que eu tive a chance de ir ao show dela, em 83, lá no centro de São Paulo, na Berneiro, porque ele é um homem que escreve letras fantásticas, assim, das mais conhecidas, assim, Laura Catozo, Fernando Montenegro, esse Gonçalves, eu gosto sempre de entrevistar as pessoas, né, nessa faixa, para aprenderem muito com elas, então, é uma aula, sentar com a Carlinha Lúcia, você, nossa, vai lá, pôs café pra gente lá, né, Marcos? Então, quando eu for lugar, eu não sei, eu não tenho uma coisa comigo, eu consigo essas coisas, então, eu fiquei um bom tempo com Marília Peira, com... a falar uma pessoa só, eu quero destacar o César, Paulo César Pinheiro, que é o compositor de Elis Regina, Claratuna, em 1714, porque ele escreveu letras fantásticas, tem uma música dele, que é o Jogo de Angola, do tempo em que o negro chegava, fechado em gaiola, nasce no Brasil quilombo e quilombola, olha que letra, né, e todo dia o negro fugia ao som da corriola, então, olha a letra do canal, entendeu? Então, ele tinha uma... as letras dele são muito importantes, que ela gravou, e também, então, e isso era cantado em 74, não era questão do negro hoje, era uma música também de 74, que ela gravou, então, existe uma provocação grande, né, e tem outras parcerias, que eu também entrevistava, já o Francisco Guagliere, e outros mais, tem letras assim, que eles escreveram, eles iam no tempo da escravidão, e traziam a tona ali, né, é... negro e pobre sempre sofrem, vim sempre atrapalhar, mas eu sofro só de dia, de novo eu vivo para sambar, a mulher do branco é esposa, a mulher do preto é mulher, mas da minha mulher é só minha, a do branco eu não sei sua ideia, quando ele fala isso na letra, ele não está falando de dois mil, não está falando de século XX, ele está falando da escravidão, da percepção do que ele pesquisou, da mulher que ia lá pegar os escravos, e do homem também que ia lá pegar os escravos, e sair com os filhos, trocado, aquela coisa toda, entendeu, então ele se mergulhava na pesquisa, hoje tem letras que eu gosto, eu gosto, por exemplo, eu só quero ser feliz, na favela do nasci, tem coisas que eu vi pra caramba, mas tem umas coisas que eu não entendo, eu nem vou repetir que eu gago tudo, mas tem umas coisas que eu gosto, eu gosto, de algumas coisas que eu acho, eu acho muito radiofônica, a música da, da Elas Evela, que eu também entrevistei, dos 50 reais, que é a sala daquela música, porque assim, é muito radiofônica aquela música, se descreve toda a situação, ela pega o marido flagrante, e tal, e tal, e tal, virou várias cenas daquilo, então tem umas criatividade, eu gosto dessa turma, mas tem outras que eu fico assim, mas assim, eu vou destacar esse nome, porque é um compositor, que não aparece muito, mas que ele deu letra, pra muitas dessas artistas, como os compositores, do Nascimento e tal, então, eram verdadeiros repórteres, que tem, enfrentar uma ditadura, aquilo ali, é enfrentamento, aquilo é empoderamento, essas mulheres, não pegavam pra cantar, elas eram empoderadas, Elis Regina vai na delegacia, pra visitar a Ritali, presa, entendeu? Então, era porque tava com maconha, não sei, tá na rua, tem policial fumando maconha, entendeu? Então, tá todo mundo fumando, então, o que que acontece, né? Agora, ela tava assim, nem fazendo nada, a eleitora era presa, ficou presa, grávida, enfim, um ano depois, eu com 15 anos assisti o show dela, o Babilônia, então, sempre fui envolvido com isso, porque eu morava na Brigadeira dos Antônios, eu tava muito ali, perto dos teatros, eu acho que, quando estava com a Alicê da Brieira, que tá vivo, tá aí, com 80 e poucos anos, é uma figura fantástica, foi, pode falar, até uma pessoa que recebe, foi. Obrigada por toda essa aula, a história do rádio, e eu queria te perguntar, o que que você vê do rádio aqui pra frente? Qual que é o futuro do rádio? Por exemplo, nas rádios FM, que são, eu cresci ouvindo o rádio AM, e tal, o Pulo do Gato, tive até, nossa, imenso prazer de uma vez, encontrar o locutor lá do, nossa, Zé Paulo de Andrade, encontrei ele com meus pais, nossa, foi super incrível, e hoje na FM, eu vejo os locutores muito engessados, eles quase não comunicam, é tipo, falam do prêmio, anuncia a música, desanuncia a música, acabou. Qual que é o futuro do rádio? O que que você vê? O que que você diz pra gente? Hoje, tem um problema sério de eleitos trabalhistas, porque quando era repórter, eu tinha aula pra começar, não tinha aula pra acabar, em dentro do rádio, e hoje não, a pessoa tem toda a inspeção de legislação e dinheiro, então acontece, se paga pouco, se ganha pouco também, mas ainda, a outra pessoa, faturou bastante, mas elas repassam isso, então por isso, ele reduziu muito, o repórter tem que correr, chegou a hora de fechar a matéria, vai o que foi, pronto, e reparticola, acabou e passou, assim, tem matérias horríveis, assim, então, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, eu sou mais velho, e tem essa crítica, fica mais complicado, mas eu vejo no rádio, com a questão do podcast, com a linha, com as outras tecnologias, que vão surgir ainda, eu vejo possibilidades, desses nichos, mais representativos, eu espero que seja, mas eu espero que não, só que eu acho que tem um problema, que é essa questão, que é o bendito, aquela matéria, eu não consigo ser um pesquisador, eu vou sentado, eu vou para o morro, eu vou para a estrada, eu não consigo ser sentado, eu fiz um dia, eu fiz um doutorado sobre rádio militar, eu fui para sete cidades, e dizem que tem mais de 20 rádios, entendeu? O bim desse morro, o Maulá, o Zaira, o Rio de Janeiro, foi para tudo quanto é lugar, pedi a licença para entrar, no morro, o pessoal está na água, você tem que explicar, mas eu já fiz o que estava antes, o pessoal dele me ajudou, entendeu? Para resolve, então assim, eu não consigo, e eu, eu fiz isso, eu tinha 50 anos, eu fiz 60 agora, quando eu fiz o doutorado, o que eu acho, eu acho que o rádio vai ter essa possibilidade, sim, de ser início, enquanto eu tiver ouvido, a gente tem rádio, a única coisa que eu acho, que vai ser problemática no rádio, vai ser a qualidade, ele prossegue, ele vai acabar, mas a qualidade, eu acho que vai ser uma coisa, precisa ter muito congresso, muito encontro, muita consciência, muito professor, muito eduário, assim, porque vai ter que ter muito isso, para você conscientizar, sabe, o pessoal, porque senão não vai, agora, quem fizer um rádio verdadeiro, por exemplo, se você chegar, na pessoa com deficiência, você pegar a geografia da pessoa com deficiência, seja lá qual for, mas vamos lá para a visual, e você entender que são milhões no Brasil, você vai ter essa audiência, se você não fizer recorte em colhe, fizer direto para ela, esse rádio, essa pessoa com deficiência vai te ouvir, você vai ter muita grana, pode fazer para ela, você vai fazer, se for para fazer para o público, é, GMT, quem mais, etc, faça, mas faça um programa, assim, pensando nessa sociedade, nessa comunidade, e não fazer, assim, um programa que vai melhorar um dia, que era uma brincadeira, nada, não brigando com o outro, fazendo um tempo, isso aqui não vai rolar, a homossexualidade não é isso, entendeu, é outra coisa, então as pessoas precisam entender, a pessoa com idosa, nós estamos ficando mais velhos, a população está ficando mais velha, então tem que fazer isso, eu estou aqui, e eu vou fazendo pouca coisa, eu saio daqui, faço mil coisas, então assim, eu vou, eu quero ir até sempre dois, entendeu, então assim, trabalhando, o que acontece, a população tem, não vamos pensar em idoso, na pessoa com idade, não é fazer, sabe, então tem que, eu acho que vai sobreviver, o rádio, que enquanto que alguém tem, a do nosso desafio, como eu falei, é o conteúdo, vamos ter, vai ter mais reivistórias, vocês vão criar minhas histórias em casa, agora quem fizer, com vontade, pegar o público, a geografia desse público, o que que é a geografia? Quantas pessoas com deficiência visual tem, é isso, é isso, é o público do atingente, tá, quem mais? Tem ela ali, ah, a paladrinha, a igreja de piedade, desculpe, o igreja de piedade, teve a de São Paulo, nas ligadas, eu já te conheço, né, sou sua igreja, como você, Pedro fala, é verdade, lá na Casper Líbera, eu queria saber, uma pergunta mais pessoal, o que é o rádio, para o Pedro Serico, mais filho, o que o rádio, representa e significa, na sua vida? É meio de comunicação, informação, é informação, eu ouço o rádio, mais que eu brigue com ele, quando estou ouvindo, essa questão que eu falei, professor Marcelo, eu brigo muito com o rádio, porque eu tenho muitos alunos no rádio, o Gugachaca foi de um aluno, o Maju Coutinho foi minha aluna, a Raquel Carrego foi minha aluna, a Petra Chave foi minha aluna, é assim, tem muita dúvida, o Brau, quem está no Jovem Pan, com todos os meus alunos, você, então, tem muita gente, que foi aluno, mas às vezes eu ligo para eles, eu mando mensagem, o meu, falo assim, o Paulista, o meu, o que está acontecendo aí, eu mando mensagem dele, mando pautas também, o outro dia eu estava pegando uma chuva, e aí eu vi a passagem para Vicente Cadeirantes, alagada, eu falei no Instagram, eu falei foto, eu mandei para a prefeitura, gente, olha só essa alagada, você faz isso aqui, o Cadeirantes vai cair afogado aqui, tem muitas coisas quebradas assim, aí eu mandei, eu mandei para Jovem Pan, mandei para a CDM, para o Pedro e tal, aí não rola, às vezes, não tem coisa fechada para a prefeitura, isso aqui acaba não rolando, eu fiz matéria sobre açúcar, então eu pude colocar no ar, porque eu estava detonando açúcar refinado, e a empresa patrocinava a gente, eu não estava detonando, eu tinha interpretado uma nutricionista, falou que não era legal, e aí eu, vamos colocar que a empresa X patrocina a gente, e aí eu fui para o ar. Mas o ar, para mim, é meio de comunicação, é meio de comunicação e acessibilidade, principalmente acessibilidade, mas eu brinco todo dia com ele, assim, quando eu estou ouvindo, porque antigamente, mesmo o jornal, aos poucos jornais que banca, que banca a virologia, você pega a capa de um, pega a capa do outro, o jornal Estado pega a folha, só nos jornais assim, as cartas são praticamente desiguais, a pesquisa, onde está o Bolsonaro, onde está o Ciro, o tal Adag, não sei o que, a mesma coisa, a gente vai cair a pauta que ela quer te fazer antigamente, então presta atenção nisso, e tente fazer o diferente em NED, mas ainda é meio de comunicação, que eu gosto de acompanhar, e interagir, por isso que eu ligo para as emissoras, como eu tenho a possibilidade, que tem os ex-alunos trabalhando lá, aí eu mando pra você, fica mais fácil o contato, então no grupo, agora você, qual é o seu nome? Mônica, Mônica, desculpa aí, Pedro, eu tenho a sua idade, foi maravilhosa, sua apresentação, eu fiz uma viagem no tempo, meu pai, trocaram válvula no rádio de casa, você trouxe para nós, eu vou dizer, eu acredito que todos estão passando por isso, conhecimento, isso é muito importante, eu acredito realmente, que o futuro do rádio, depende da nossa história, eu acho que nós, novos formandos, vendo a história, nós vamos colocar na frente, o primeiro que eu tenho esperança, de nós podermos, lá na frente, voltar a sermos, o que era o rádio antigamente, fascinante, faz com que nós, consigamos viajar no tempo, é a pergunta que eu quero te fazer, primeiro um agradecimento, e a segunda, a pergunta é, você entrevistou muitas cantoras do rádio, eu trouxe inclusive, elas aqui, sabe o que eu vou fazer, com o tema, eu deixo com vocês, porque eu entrevistei, por exemplo, a Marlene, que está aqui, eu trouxe, a Emilia Borba, entrevistei a Emilia Fonseca, Angela Maria, Albi, várias pessoas, a Emilia Fonseca, a Emilia Fonseca, a Emilia Fonseca, eu entrevistei muitas vezes, inclusive, eu vou fazer uma exposição, numa faculdade, e eu tinha levado a revista Vogue, que eu estava na revista com a Emilia, porque eu fui entrevistar a Emilia, lá no SBT, e aí, tinha uma fotógrafa fazendo as fotos, para a revista Vogue, e quando saiu a revista Vogue, eu comprei, quando eu vi, eu estou na revista, entrevistando a Emilia, entre várias fotos, ela grávida, casada, e ela está na entrevista, ele estava lá na Vogue, e eu falei, nossa, eu aqui, aí eu corri para a SBT, e pedi para ela autografar, eu trabalhava na Rádio Capital, e ela tinha trabalhado lá, aí eu pedi para ela autografar, e eu levei para a exposição, aí quando eu vou recolher o material, cadê a revista? E eu não achei mais, não achei nem nesses temas, nem na internet, aí só se for lá, mas tudo bem, entreguei com a Deus, mas entrevistei essas pessoas, e eu tenho umas entrevistas vagabas, é que eu edito bastante, para o que eu procuro, e a gente fala lá. A Inesita Marroso, foi minha grande amiga, a Inesita Marroso, foi assim, amiga mesmo, assim, a gente levei a licita a cada dela, eu tenho depoimentos, a Inesita, ela com 80 anos, eu fui convidado a ser coordenador da Rádio América, eu trabalhava lá na Casperinho, como professor da Casper, e gestor da Rádio, a Rádio América, estava com problemas, e ela falou, você pode se dar consultoria com a gente, em três dias por semana, falei, tudo bem, eu morrendo com a Inesita Universitária, aí eu fui, aí eu precisava dar uma up na programação, eu falei, quer saber uma coisa, eu vou pegar, aí eu chamei para a área comercial, uma amiga minha linda, aos 75 anos de idade, e convidou ela para cuidar do comercial, ela deu uma levantada, eu fui através dessas pessoas, e aí eu queria colocar uma coisa diferente, na programação da manhã, aí eu liguei, a Inesita, eu falei, topa, ela foi, ela foi, e fez o programa lá, infelizmente a Rádio, a Rádio era dos Padres Paulinos, eles vendeu a Rádio, e virou Canção Nova, acabou, aí eu dantei nesse projeto, mas enquanto ela estava ali, a Inesita participou comigo, e a gente fazia festa, programas ao vivo, mas não só ela, eu chamei o Beto Carrilho, eu fui assessor do Beto Carrilho, chamei, eu fui assessor do Pelé, então assim, o Pelé não foi, mas o Beto Carrilho foi, foi fazer o programa lá, então foi uma coisa muito interessante, aí eu gostei muito de ter tido esse contato com ela, através dela, e conhecendo outras pessoas, e eu sempre fiz isso, eu fazia o contato, e eu guardo os contatos, então eu, uma coisa que eu tomei, uma mensagem importante para a juventude, e para nós, de modo geral, eu sempre colhi muito o sábado, porque às vezes alguém fala uma vez, você gosta, e eu procuro ter e creio com outras pessoas, porque amanhã você não sabe, dia de amanhã, você vai bater na porta dela, eu fui muito amigo de uma colega, no meu início de carreira, que a gente trabalhava junto, e precisava muito bem, assim, mas a gente, aí depois eu acabei sendo empadrado, por causa muito dela, o tempo passou, e ela fez assessora de imprensa, vou então governar o Geraldo Alckmin, e eu estava na rádio, eu precisava falar com ele, e tal, eu não ia nem passar por aquelas burocracias, eu precisava falar com o Geraldo Alckmin, entendeu, então eu conseguia, na época da Marta, uma colega também é Selma, a Marta era prefeita, falava de Selma, eu preciso colocar a Marta agora, então assim, é colega, então é essa coisa de uma família, porque você vai para falar com a prefeita, colocar o governador no ar, o telefone, e lá, todo mundo vai progresso, vai ser colega, olha, ele faz na rádio, aí a gente consegue, mas sim com outras pessoas, e com artistas, você perguntou, tem que ser muita gente, aí eu tenho a Emilia Borba, na casa dela, a Marlene, depois vocês querem estar na turista também, eu não tenho muita coisa de vista, não faço muita coisa, eu vou lá estar com uma pessoa no Facebook, e eu fico muito ligado nisso, estou muito, estou lá de curtidas, eu tenho algumas resistências, mas hoje isso faz necessário, os alunos pedem, a pessoa pedem, mas a gente pode pegar, pode deixar no contato, e passar para vocês também, umas coisas que já tem uma célula, tem aqui, aí você pode mostrar, tem bastante coisa, a escola da Enesita me lembrava, a Enesita ficou com ela até ela morrer, ela morreu com 90 anos, a gente ficou amigo, eu conheci a Enesita, ela tinha 61 anos, e aí era bate-papo, a Margarida pinga, tomar umas coisinhas assim, muito legal, ela é muita gente boa, nossa, aprendi muito, mais escola, porque ela era um fulgurista, muito isso, eu fui muito em programadela, foi muita coisa, tem mais, obrigado, bom dia, meu nome é Robson, numa palestra da faculdade, que eu fiz há 5 anos atrás, ele foi falado o seguinte, a geração de hoje, não vai ouvir rádio, a geração de hoje, assiste rádio, por causa do YouTube, né, nessa de assistir rádio, o que eu percebo, eu assisto, é, eu ouço, sei lá, é, porque a comunicação, não é tão descritiva assim, porque tipo assim, você estava vendo, antes de falar tanto, você não vai prejudicar, a qualidade do rádio em geral? É, eu acho que prejudica, a linguagem prejudica, eu acho que é o que eu estava falando aqui, eu aprendi na faculdade, em trabalhar, descrevei rádio, descrevei, eu entrei muito em orelhão, eu estava no orelhão, às vezes, quando tinha celular, aí eu pegava, e entrava e falava, olha, isso aqui na Praça da Sé, está acontecendo isso, etc, quando chegava alguém, eu ia na coletiva, eu falava, chegou aqui o governador de São Paulo, Mário Covas, ele estava sem pulante, aí ele era prefeito, prefeito, chegou bastante sem pulante, cansado, assim, cansado, eu descrevia toda a situação, porque isso aí, eu criava um retrato sonoro na pessoa, hoje, você não tem mais isso, você perde isso, isso é meio muito triste, como é, como é, o que você volta, o rádio, ela é muito mais descritiva, tem que ser, cada detalhe, tem que ser, tem que ser, ele é da área esportiva, ele sabe, então, é exatamente isso, o texto de rádio, como eu falei, ele cabe em qualquer lugar, porque ele é descritivo, e você pode colocar lá, no texto do jornal, impresso assim, começa agora, Corinthians e Flamengo, sabe, fumaça colorida, áreas de superfúrdução, colofotes, fumaça colorida, ele toca, sobrevoando a área, você vai descrevendo, você vai descritivo, para colocar o torcedor, na atmosfera do jogo, exatamente, você coloca ali, e você vai com a animação, aí você aumenta o volume da voz, se mostra o seu entusiasmo, e se morreu alguém, você vai falar, isso foi aqui, no velório, você vai descrever a situação, mas se você está lá, naquela maneira, você vai falar, você vai lá para cima, entendeu, e você tem que se concentrar, esquecer seus problemas, por um trabalho, também de cabeça, não dá para pensar no cartão de crédito, nessa hora, nem na namorada que foi embora, nada disso, ali é você, então é descrição, é o que eu queria falar, eu gosto de dizer, nós da comunicação, nós somos artistas, o cartão noveloso, ele é um intérprete, ele é um intérprete, é um intérprete não, é um cantor intérprete também, é um grande compositor, só que é o seguinte, nós também somos intérpretes, nós somos compositores, nós escrevemos a letra, eu escrevi muita letra, eu fui redator, para outros interpretarem, o grupo por interpretar, mas eu também escrevi muita coisa, para eu ler e desenvolver, e eu sou compositor, porque eu estou lá, seja lá o que for, e eu sou compositor, e eu vou colocar, então eu tenho que colocar a minha arte, de descrição, de observação, de observação, de observar as coisas, o ambiente está triste, está alegre, o astral da mente, como é que está a situação, se as pessoas estão pacientes ou não, eu tenho que ter essa leitura sensível do outro, e do espaço, para conseguir desenvolver o trabalho, senão a coisa não rola, se eu ficar naquela coisa assim, escrever rapidinho, entrar, como está vendo agora, não tem sabor de nada, eu gosto muito do Pedro Bassani, foi aluno nosso também, e Pedro Bassani tem um texto maravilhoso, o Capo Pastel, as pessoas se faz antes, embora ele seja jovem, mas hoje você vê em coisas, e tem gente que não pensa, no dia que estava nesse canal, de grande audiência, a repórter estava na África, com uma cantora, e tinha uma estátua lá na África, em gola, de uma deusa africana, super empoderada para a época, enfim, aí a repórter falou, olha, estamos aqui, e nós estamos lá na estátua, quando ele manda a pessoa lá, e aí ela fez isso, isso aqui, numa época que empoderamento não era moda ainda aqui, falei, o que empoderamento é moda, aí assim, mas, e é uma repórter de grande, falei, já, eu já fiquei pensativo, então tem que ter umas tiradas, que a pessoa acaba dando, porque não é ele, sabe, então tem, o fato do que ela falou, tem que contar para ver as pessoas, oi, 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 Pedro, boa, olha que voz, já é quase, meu nome é Ramírez, sou radialista, formado desde 2000, desde 82, estudei com, eu sou primo do Lombardi, infelizmente, comecei, iniciei com ele, com 13 anos de idade, só um pouquinho só, mais velho que você, eu entrei, ao entrar aqui, foi muito de última hora, a minha inscrição, enfim, falou rádio R, e me convidaram, numa peça de teatro, no Lauro Gomes, aqui em São Bernardo, morando aqui há 22 anos, sou de Santo André, e quando eu entrei aqui, eu me emocionei muito, eu te vi aqui na porta, quando eu entrei, e eu não sabia, é, não sabia quem era, eu sou palestrante, eu não atuo mais na área de locução, diretamente, e assim, eu vi um equipamento, que eu tive, esse aqui, é, o Akai 4000DS, eu tive um desse, eu trabalhei, para quem não conhece, o 4000DS, é o que faz eco, e fazia eco, na rádio difusora M, nos anos 70, usava um dia, eu não trabalhei na rádio, era o meu sonho, e eu sou fã, até hoje, do Dárcio Arruda, que é um, nossa, Dárcio Arruda, está na TV, mais ABC, até hoje, e muito tempo já, ele trabalhou comigo, na rádio capital, isso, trabalhei comigo na rádio capital, então, assim, aí eu vinha, quando você começa a percorrer, eu trabalhei na CEM Toshiba, durante 10 anos, e o diretor, da área de assistência técnica, ele tinha mais, quase mil rádios, você falou o que, a senhora, Maria da Oliveira, Maria, ele tem coleção, ele tinha mil rádios, lá na CEM Toshiba, que na época, era na conta de João Dias, em São Paulo, eu tenho uma história, história e rádio, a gente fica aqui, uma semana, então, eu vim aqui, eu comecei a me emocionar, muito, muito, quase, comecei a chorar, olhei aqueles rádios, o speaker, meu pai teve um speaker, pilha, então, aí a gente fala, o que eu queria, primeiro, te agradecer, por toda essa cultura, de rádio, e principalmente, eu queria falar também, foi quando eu comecei, entender um pouquinho de rádio, eu era muito, apesar de trabalhar em rádio, eu era muito ingênuo, eu tive amizade depois, quando eu fui estudar, com o Augusto Liberato, o primeiro radialista, Bacos de Alencar, não sei o que, eu trabalhei com ele também, ele teve uma passagem errada, na capital, isso, ele comentou, o tio Gomes, ele falecido, o Luiz Lopes Corrêa, isso, conheci também personalmente, e aí, logo na sequência, eu vim conhecer o Dario Charroda, porque não existia FM, a garotada de hoje, pensa que é tudo FM já, eu já nasci no rádio, não, não, era ele mesmo, e quando eu fui conhecer o Dario Charroda, meu pai, não,